Olá, os governos do Brasil e da Alemanha firmaram acordos de cooperação técnica e financeira para incentivar o desenvolvimento sustentável. O aporte deve ser de quase 92 milhões de euro do governo alemão. Desse montante, 40 milhões são para projetos vinculados ao Ministério da Agricultura. Os recursos devem ser aplicados em bioeconomia, proteção florestal, recuperação ambiental, reflorestamento e implementação do cadastro ambiental rural. A Amazônia, cujas queimadas causaram um grande clamor internacional, vai receber 7 milhões de euros destinados para inovação na agropecuária. As cotações do mamão Havaí recuaram no Espírito Santo e Bahia. A demanda pela fruta se reduziu bastante em decorrência do baixo poder aquisitivo dos consumidores no fim do mês de novembro. Além disso, a qualidade do mamão também foi afetada pelo grande volume da chuva nas regiões. Com as altas precipitações, a maturação da fruta se acelerou, resultando numa colheita de calibres miúdos, o que significa padrões menos aceitos no mercado. Assim, o quilo do Havaí foi comercializado por 52 centavos na Praça Capixaba, uma queda de quase 50% em relação à última semana de novembro. Já na região sul-baiana, a desvalorização foi de 45%. E a batata padrão Ágata se valorizou agora no fim do mês de novembro e teve sua saca de 50 quilos comercializada a R$ 91, um aumento de 34%. A alta se deve às chuvas que dificultaram a colheita em parte das lavouras e também à redução da oferta nas praças da temporada de inverno, que caminham para o encerramento. No estado do Paraná, com as precipitações, alguns municípios tiveram dificuldade para colher o produto. E como são previstas mais chuvas para esta semana, muitos agricultores devem continuar com dificuldade para colher e com isso pode haver nova alta. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!